Shabbat shalom, amados. Shabbat shalom, amados. Obrigado sempre pela atenção de vocês. Obrigado sempre pela atenção de vocês. E esse messiânico, Daniel Rain, então eu trabalho um pouco o estudo de hoje em cima do que esses três homens trabalharam e passaram pra gente. Então a porção de hoje, ela, como dito aí, ela tá em Gênesis 32, a partir do verso 3. Aí tem uma divergência, né? Às vezes 3, às vezes 4, dependendo da Bíblia e como foi dividido. E até o final do capítulo 36, a Rafa Torá em Obadias, capítulo 1, do verso 1 ao 21. E uma sugestão de leitura da Brite Radachá lá em Mateus 26, 36 a 46. Ano passado eu tive a oportunidade de estar com os irmãos nessa mesma porção e fico feliz em te ver aqui, Jorge, porque você me fez duas perguntas no ano passado. E eu disse assim, uma dessas perguntas eu consigo responder no ano que vem, a outra tem que, a gente precisa de uma outra oportunidade. Então eu trabalho hoje um tema dessa porção diferente do que a gente trabalhou, um trecho dessa porção diferente do que foi trabalhado no ano passado. Então essa porção, como a gente já leu, ela inicia com o retorno de Jacó, né? Pra terra de Canaã, depois de ter passado lá uma longa temporada com o tio dele, adquiriu bens e riqueza, suas esposas, já com diversos filhos. Quando ele retorna, a gente tem aquele episódio em que ele tem um sonho, uma visão ou algo real em que ele luta com um anjo. E uma das perguntas foi exatamente quem era esse anjo, né? Que mistério que envolve esse anjo, esse homem que lutou com Jacó. E depois dessa luta, ele tem o nome mudado pra Israel, adquire sua bênção, faz seu encontro com Esaú, faz um reencontro com Esaú. E se muda pra terra onde ele estabelece lá, nas imediações da terra de Siquém, onde ele estabelece o acampamento dele. Ele adquire a terra e estabelece o acampamento dele lá, a caminho de Seir. Na terra de Siquém, perdão. E o trecho da porção que a gente vai trabalhar hoje, é exatamente o que acontece a partir daí. Então, uma das suas perguntas, Jorge, foi sobre o anjo. Então, eu não trabalho essa parte do anjo com vocês. A gente precisa estudar um pouco mais sobre isso daí ainda. Mas eu quero trabalhar com vocês o texto que está a partir, na verdade, ele está todo contido no capítulo 34 de Gênesis. Que é a história de Dinah. Então, uma história interessante, tem alguns acontecimentos interessantes. A gente vai ver o que a gente consegue aprender. Eu vou muito mais jogar alguns questionamentos pros irmãos. A gente vai levantar algumas questões hoje e tentar responder essas questões. Mas muitas dessas questões talvez fiquem abertas, tá bom? São sugestões de respostas a essas questões que a gente vai fazer a respeito desse trecho da porção que é a história de Dinah. Uma das filhas, na verdade, a única filha de Jacó. Gosto sempre de frisar também que toda a Bíblia, e a Torá, principalmente, ela não é um livro que procura esconder os erros dos seus protagonistas, né? A gente encontra vários ali, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, em todo o Taná, alguns tropeços de algumas pessoas que nós temos como os nossos pais da fé, como a origem da nossa fé. Esses erros não são omitidos. Na verdade, a gente procura aprender e trabalhar com esses erros e com o arrependimento dessas pessoas. E algumas coisas podem ser tomadas como erros ou como acertos, acho que é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Bom, a gente vai conhecer a história de Dinah, essa única filha de Jacó. Hoje, a gente vai tentar responder algumas indagações sobre as ações que dois irmãos de Dinah tomaram, Simeão e Levi. E se a gente conseguir, a gente reflete um pouquinho sobre o ponto de vista de Dinah, né? Sobre essas possíveis reações que Dinah pode ter com aquilo que lhe aconteceu, que lhe sobreveio. Esse terceiro item, eu não prometo, vai depender do relógio, se a gente não conseguir fazer hoje, a gente deixa para uma outra oportunidade. Bom, primeira coisa... Devagarzinho. Menos. Primeira coisa, eu pensei se eu contava a história para vocês, e se eu lia a história. Então, eu vou pedir paciência para os irmãos para a gente ler essa história. A gente gasta aí uns três, quatro minutinhos aí. Mas eu acho que vai ser mais rico, ou ser uma história bem... Com vários acontecimentos, eu acho que vai ser mais rico se eu ler essa história com os irmãos, tá bom? Lá em Gênesis 34. Pode ser? Então, eu vou ler esses acontecimentos da história. Lembrando, né? Ezaú se encontrou com Jacó. Eles fizeram as pazes. E Jacó estabeleceu o acampamento, né? Se a gente ler lá no finalzinho do capítulo 33, lá no 19. Por cem peças de prata, Jacó comprou dos filhos de amor, pai de Siquem, a parte do campo e que estenderam a sua tenda, e ali ele ficou e habitou. Finalzinho do 33. Então, quando eu... Já nessa condição, a gente inicia o capítulo 34. Eu leio com vocês. Ora, Dinah, filha de Lia, uma das esposas de Jacó, né? Que esta dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquem, filho do Eveu, amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Então, a gente vê aqui, né? Que o príncipe da cidade, o filho lá do rei dessa cidade, a gente tinha cidades-estados, né? Eram cidades independentes. E o filho do rei tomou e violentou a Dinah, a única filha de Jacó. Algo horrendo e terrível, mesmo para essa época da história, né? Para essa época da humanidade. E, de maneira estranha, a gente percebe aí que, como vê no capítulo seguinte, que ele, apesar dessa violência, ele se apaixona por Dinah. Então, no versículo 3 em diante. E sua alma se apegou a de Dinah, se apegou a Dinah, filha de Jacó, e amou a moça, e falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquem a amou, seu pai, consegue-me essa moça por esposa. Quando Jacó ouviu que sua filha de Dinah fora violada por Siquem, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se Jacó até que viesse. E saiu o amor pai de Siquem, a fim de falar com Jacó. Ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo, assim que souberam do caso. Entrinseceram-se e iraram-se muito, pois Siquem havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então falou amor com eles, dizendo, a alma de Siquem, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-la, peço-vos por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco. A terra está diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Então, Siquem se apresenta para Jacó, após o filho dele ter violentado a Dinah, e propõe um casamento entre eles. Acho que é uma maneira estranha de começar um relacionamento aí. Alguns comentam que é uma maneira muito estranha. E Siquem tenta, o pai de Siquem, que Siquem, na verdade, o príncipe, ele possuía o nome do reino. Se o nome da cidade foi dado em homenagem ao filho, ou vice-versa, o nome do filho é homenagem à cidade, a gente não sabe. Mas ali é uma maneira bem estranha de já tentar começar um relacionamento, quase que uma afronta. após uma violência dessa, ele vai lá e fala, vamos nos aparentar aqui, minhas filhas, vocês podem tomar nossas filhas, a gente toma as filhas de vocês, vamos de dois fazer um único povo. Verso 9, verso 10, e habitareis conosco, não, verso 11, Então, Siquem disse ao pai e aos irmãos dele, dela, o violador, ache eu graças aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai de muito o dote e as dádivas, e darei o que me perdides, somente dai-me a moça por esposa. Vi assim que ele estava bem determinado mesmo a ter esposa, a Diná como esposa. Então responderam os filhos de Jacó a Siquem e arramou seu pai, enganosamente, porque havia contaminado a Diná, sua irmã. E lhes disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem circunciso. Isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo o macho entre vós. Então vos daremos as nossas filhas, e tomaremos as vossas, e habitaremos convoscos, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha, e nos iremos embora. Então já os filhos de Jacó, a gente vai ver aí que, possivelmente, foi Simeão e Levi, que eram os irmãos de pai e mãe, Diná era irmão, irmã de pai e mãe, de Simeão e Levi. Então eles, já enganosamente, usam ali de uma artimanha, para poder, já pensando, em tomar uma atitude futura, ali, contra os habitantes dessa cidade, e propõe que eles se circuncidem. A gente faz isso daí, vamos tomar as filhas de vocês, a gente dá as nossas filhas em casamento, desde que vocês se circuncidem. Onde verso 17, não, 18. E as suas palavras agradaram a Ramor, e a Siquem, seu filho. Não tardou o moço em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó, e era o mais honrado de todos, da casa do seu pai. Vieram, pois, a Ramor e Siquem, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo, Estes homens são pacíficos para conosco, Portanto, habitem na terra, e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres, e lhe demos as nossas, mas somente consentirão aqueles homens habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Então, vê-se aí, realmente, que a intenção era tornar um único povo. Não é isso? E seu gado, e suas propriedades, e todos os seus animais serão nossos, consintamos, pois, com ele, e habitarão conosco. Deram ouvidos a Ramor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo o homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Três dias mais tarde, quando os homens estavam doloridos, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Giná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade, e mataram a todos os homens. Fico pensando, né, a circuncisão naquela época, como é que não devia ser a questão de limpeza, higiene, aquele negócio de vir inflamar. No terceiro dia, então, aquele pessoal devia estar dolorido, com certeza, com inflamação, pus, que quando você faz a circuncisão numa criança, ainda é mais fácil essa recuperação, mas, de novo, né, pensa nessa questão toda de higiene que a gente tem hoje, para evitar essa contaminação, bactéria. Imagina como deve ter sido complicado você circuncidar todos os homens numa cidade, num único só dia. Em que condições que isso teria feito, em que condições essas pessoas estavam no terceiro dia. De tal maneira que, Simeão e Levi se levantaram, num único dia, no terceiro dia, após a circuncisão, quando eles estavam bem ruins, e simplesmente mataram todos os homens da cidade. Mataram também ao filho da espada, a Amor, e a seu filho Siquém. E tomaram a Dinah da casa de Siquém e saíram. Então, percebe-se também que Dinah ainda estava lá. Isso, Dinah, após violentar, na verdade, ela foi raptada e levada lá para a cidade de Siquém. Então, toda essa negociação se deu com Dinah na mão de Siquém. Tanto que, nesse momento, eles conseguem eles conseguem tomar Dinah de volta da casa de Siquém e levar para a casa deles. vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violado sua irmã. Tomaram eles e os seus rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tende-me desperturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente e se eles se ajutarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ao que responderam? Os filhos responderam a Jacó. Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Então, e aqui encerra a história, a gente não ouve mais tocar no assunto de Diná, a gente não ouve mais ninguém falar dessa história, tem um único momento que Jacó, no finalzinho da vida dele, faz uma alusão ao que teria acontecido, mas ainda assim de raspão. E a minha intenção com vocês hoje, principalmente, é levantar alguns questionamentos e tentar obter algumas respostas a esses questionamentos. O primeiro deles faz favor. Quem era Diná e o que ela foi buscar? E exatamente pelo fato da gente não encontrar mais nada, nem na Torá, nem no Taná, a respeito da história de Diná, é que eu fui buscar e trago para os irmãos com base em dois escritos muito antigos e que mencionam essa história de Diná. Importante a gente saber que esses midrachins, essas histórias, algumas são até fabulosas, judaicas, elas, a gente tem que olhá-las com ressalva, mas muitas coisas que a gente encontra lá são interessantes para a gente fechar algumas lacunas e nos ajudam daí a tirar os ensinamentos. basicamente, eu trago para vocês algumas coisas do livro A História dos Hebreus que foi escrito por Flávio José ainda no século I. Então ele retoma alguma coisa dessa história de Diná e tem um livro que ele é mais ou menos do século II antes de Cristo chamado Livro dos Jubileus. Então ele conta ali, retoma algumas coisas da Torá escrito por um rabino mais ou menos 200 anos ainda antes de Yeshua e que ele traz ele reconta e traz mais algumas informações sobre essa história de Diná. Então eu compartilho com vocês também algumas dessas informações que estão nesses livros aí, esses livros muito antigos e eles servem até para a gente enxergar um pouquinho como que esses homens lá no primeiro século na época de Yeshua enxergavam e olhavam para essas histórias. Primeira informação que a gente traz aí pode passar todas essas daí agora até o final desse slide obrigado estou sem o passador e estou contando com a ajuda hoje. Bom primeiro que Diná era a única filha de Jacó então no meio de uma dúzia de irmãos praticamente um pouquinho menos até esse momento mas cabe aquele questionamento eu já vejo lá coitado Maria Rita é a única menina no meio de três irmãos lá em casa eu já percebo que ela acaba ficando numa postura diferente e ela é mais velha penso eu Diná sendo a menina mais nova do que os seus irmãos como que ela não devia ser ali tratada com todo um carinho né paparicada de todo um cuidado e um ciúme com essa menina e um desses textos do da história dos hebreus esse do século primeiro Flávio José se refere a ela como uma garotinha de 12 anos então a gente não consegue afirmar isso com certeza na verdade essas respostas e essas afirmações elas não são muito claras mas elas nos dão alguma dica e alguns indicativos para tentar entender melhor o que aconteceu na situação Flávio José aponta Diná como sendo uma garotinha você refere com esse termo né Lírio uma garotinha de apenas 12 anos e a gente encontra algumas coisas interessantes também o que que Diná foi fazer o que que essa garotinha de 12 anos foi fazer o texto da Torá no verso primeiro fala que ela saiu para ver as filhas da terra queria conhecer um texto desse livro dos jubileus diz o seguinte né e aconteceu ali uma festa e Diná se aproximou para ver como essas mulheres as mulheres desse país se vestiam então tomando dentro desse contexto a gente pode imaginar ali uma menininha curiosa de 12 anos que se afastou da área do seu acampamento a gente vê no texto da Torá que seus irmãos estavam fora apacentando ovelhas trabalhando e Diná provavelmente deve ter ficado sozinha saiu se afastou além de uma área segura onde ela poderia estar passa para mim por favor e aí vai uma segunda pergunta por que que tiveram que punir todos os homens e não só a Siquém é isso? por que que precisava tanta força tanta violência para poder ir lá libertar a irmã deles até mesmo a punição eles não poderiam só ter feito uma ação mais cirúrgica vamos montar aqui um negócio vamos um dia lá de noite vamos resgatar nossa irmã mesmo que eles estivessem sofrendo todos com a circuncisão vai lá no terceiro dia entra lá de noite vai mata lá ou guarda quem estiver se opondo no caminho resgata a irmã mas eles tiveram que matar todos por que que eles fizeram isso? aí tem algumas respostas de novo as respostas não são minhas e elas também não são consensos mas eu trago as respostas que esses homens que eu citei aqui principalmente nesses escritos colocam como sendo a justificativa de por que que eles tinham que matar todos os homens vamos ler lá no capítulo 34 verso 27 no verso 27 vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa aqui verso 27 fala bem assim vieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade porque eu vou ler como está na minha tradução porque haviam violado a sua irmã tem uma tradução que diz porque violaram a sua irmã porque violaram Diná quando a gente busca no hebraico e eu fui buscar no hebraico a partir do que a gente leu nesse livro no comentário existe uma partícula que a gente observa que esse verbo está no plural tem um eles aí no hebraico quem violou a sua irmã e esse verbo está no plural passa dois para mim por favor não só isso dois passa mais um mais um de tal maneira que lá no livro do jubileus ele deixa isso bem claro de que e lá esse 32 é a referência lá no livro capítulo 30 item 2 e lá eles levaram Diná a filha de Jacó de alguma maneira de alguma maneira esses escritos antigos eles interpretam que não foi só Siquem que confabulou para que Diná fosse violada de alguma maneira algo coletivo aconteceu não que todos violaram Diná mas que de alguma forma todos contribuíram e trabalharam para acobertar para facilitar que aquilo acontecesse anuíram concordaram com aquilo então quando a gente pensa assim poxa por que que não foi só os irmãos de Siquem ou só Siquem os irmãos de Diná não feriram só Siquem talvez o pai dele quem se opusesse pelo caminho por que tiveram que ferir todo mundo e esses homens colocam então que exatamente porque de alguma forma todos os homens da cidade conspiraram para que Siquem tivesse sucesso na empreitada dele pastor deixa eu levar o microfone para o senhor é que o pacto feito entre Emô e Jacó foi inapropriado olhando olhando pela base daquilo que o eterno havia determinado lá atrás quando Abraão ele gerou Ismael através da serva mas o senhor falou que a benção era para o primogênito que era Isaac e agora vem Jacó é levado a fazer um pacto com os filhos de Emô com o povo daquela terra então com isso viria a pedofilia como o caso que aconteceu com a Adinar viriam outras coisas também e os planos de Deus seriam contidos Deus ele não estaria tendo margem para agir porque Jacó havia quebrado as determinações o caso mais a frente é um caso um pouco pesado até mesmo que não tenha aprovação de Jacó e ele diz que tudo que eles fizeram cai sobre eles a culpa é deles mas Deus permitiu por que Deus limpou Israel de toda impureza que poderia vir no futuro Obrigado a gente vai tentar percorrer esse caminho mas esse entendimento ele ele é importante se a gente observar um pouquinho antes nessa mesma porção a gente vê que existe um propósito divino e desde o começo esse propósito lá quando chamou Abraão desde o começo esse propósito ele vem tentando ser dizimado de alguma forma que ele acabe armadilhas são feitas e colocadas um pouquinho antes dessa porção eu comentei com os irmãos no ano passado que Jacó tinha promessa mas ele sabia que Esaú tinha plenas condições de acabar com aquela promessa dependendo do que Esaú fizesse com ele da forma que eles comportassem junto a Esaú ele tinha consciência de que o chamado de que toda aquela promessa poderia ruir e cair por terra e ele consegue dar a volta por cima disso usa lá das estratégias dele para a guerra enfim vai para o encontro com Esaú e ele consegue dar mais um passo em direção a promessa que ele teve e agora a gente observa passa esse slide aí depois a gente volta pode passar a gente observa que se ele aceita essa proposta poxa a gente tinha perdido toda essa descendência da casa de Israel todo aquele plano estabelecido depois eu volto no slide anterior para pontuar mais um ponto mas a gente observa sim foi violada e eles foram lá resgatar e eles poderiam ter só resgatado ela mas em algum momento eles optaram por destruir toda a cidade não calma nós vamos chegar lá o que aconteceu com o Diná não nós vamos chegar lá calma nós vamos chegar lá no finalzinho a gente trabalha e eu compartilho o que que diz aí a tradição do que que aconteceu com o Diná nós vamos chegar lá hoje mas em cima disso que o pastor Rocío está falando deixa eu ler com os irmãos algo pesado mas traz um pouco essa interpretação para a gente de como que os judeus naquela época de novo lá esse livro de 200 anos antes de Cristo ao que ele acredita essa violência dos irmãos de Diná deixa eu ler com os irmãos lá do livro dos jubileus essa situação a gente não sabe o autor tá e se existe em Israel algum homem que queira dar a sua filha ou sua irmã para qualquer homem que dá descendência dos gentios ele deve certamente morrer porque ela a mulher desonrou o nome da casa do seu pai e ela deve ser exterminada de Israel aí eu pulei uma parte né e por isso aí ele cita fazendo menção a essa história né por isso que foi dito lá no no versículo lá no versículo não podemos fazer isso lá no versículo 14 15 diz o seguinte aí ele fala assim exatamente porque a gente não pode misturar é que foi dito não daremos a nossa filha ao homem circunciso porque isso seria uma vergonha para nós então observa pastor Rocío irmãos que como era radical essa visão de não misturar em hipótese alguma o povo judeu de tal maneira hoje a gente olha isso dessa forma né de tal maneira a você não manchar essa descendência essa ascendência esse povo que daria a luz ao Messias né desse plano original do eterno para com Abraão e a sua descendência então é uma opinião muito radical é isso eu trouxe um trechinho mas existem vários nessa sequência várias abordagens terríveis pela simples menção de um casamento misto entre um judeu e um gentio e aí digo eu agora refletindo eu acho que essas ideias elas eram bem presentes na época de Exua essa ideia de nem conversar com o gentio de ter o gentio como algo realmente impuro e isso traz um pouco pra gente esse entendimento de porque que foi tão difícil aceitar quando o evangelho começou a sair de dentro dos judeus foi tão difícil Pedro aceitar que ele tinha que ir na casa de um gentio pregar o evangelho pra ele levar a mensagem de Exua pra ele porque essas ideias eram as ideias reinantes ali na época de Exua na época do começo da igreja que o simples fato de você pensar na possibilidade de ceder a sua filha ou a um gentio ou desse gentio querer se casar com a filha de um judeu era digno de morte então na visão desse autor do livro de jubileus o que aconteceu com os filhos com o povo de Siquem com a população de Siquem com os homens de Siquem principalmente que foram condenados a morte foi uma punição pra casamentos mistos pela simples proposta de querer de dois fazer um único povo isso era tido como uma blasfêmia de novo essa era a opinião desse autor antigo e era uma opinião que possivelmente vigorava ali na época de Yeshua volta um slide por favor tem um comentário interessante quando a gente olha o último ali omissão contra o julgamento e punição do violador o Maimonides um escritor judeu também da idade média muito famoso e conhecido ele defende que o estupro nessa época em que essa história está acontecendo ele já era moralmente reprovável ele já era algo inaceitável entre a maioria dos povos inclusive os povos que habitavam aquela região e se a gente busca a Torá ela diz lá em Deuteronômio 16,18 eu leio com vocês aqui juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos para que julguem o povo com juízo e justiça a tradição coloca que uma das sete leis que Deus deu para Noar foi exatamente essa daqui estabeleça tribunais e juízes nas suas cidades para que haja justiça para que as pessoas sejam julgadas aquelas que cometerem crimes sejam julgadas então Maimonides defende também que a cidade por que toda a cidade teve que perecer não é isso e não só se quem porque essa cidade se omitiu de julgar se quem ou ela se omitiu de estabelecer tribunais que exercessem juízo de alguma forma de novo foram coniventes com a prática de se quem foram tão coniventes que se permitiram até circuncidar para legitimar aquilo que se quem teria feito com a filha de Diná mas eu acho sempre interessante quando a gente busca essa questão de estabelecer juízo na cidade no meio dos teus filhos nas tribos em que vocês estiverem tá aí Robertinho advogado que não me deixa mentir eu sempre volto nesse ponto que nós como povo como população nós sofremos por falta de justiça até porque a justiça hoje ela trabalha ela trabalha muito mais no mérito da questão ou perdão muito mais na forma da questão na brecha que a lei dá no prazo que inspirou no termo que usou do que realmente se preocupa em fazer justiça aí eu não sei qual é a sua opinião a respeito Roberto advogado mas eu tenho essa sensação que muitas vezes quando a gente retarda retarda esse juízo como é o caso essa situação que a gente está vivendo agora e prende segunda instância não prende a gente retarda a execução desse juízo isso afasta a justiça por mais que nós estejamos promovendo o direito isso é uma opinião minha a gente afasta a justiça e exatamente o fato de não ter executado justiça e juízo Maimonides atrela a isso atribui a isso o motivo de porque os homens daquela cidade tiveram que morrer talvez não só por isso talvez fosse uma prática recorrente vamos pra frente três isso aí a gente já foi isso aí um outro questionamento então a gente já viu quem era Dinah a gente já viu porque que eles acharam que tinha que punir todos os homens e não só fazer uma ação cirúrgica pra ir lá resgatar Dinah faço uma outra pergunta pra vocês será que Jacó o que que Jacó achou disso tudo né o que que o patriarca achou da ação desses filhos dele vamos ver isso daí peraí peraí coronel só aí fica registrado ali senão a gente perde essa pergunta foi interessante porque antigamente quando eu li essa passagem eu ficava contra Simeão Levi eu sempre fui achei que eles não você pode ficar ainda coronel não tem problema não eu tô botando aqui umas respostas sempre fui assim achei reprovável mas depois que comecei a estudar a Torá entender realmente o propósito eu vi que de uma certa forma né não assim nos dias de hoje a justiça também é reprovável pelas próprias mãos entendeu mas isso é importante pontuar é mas eles não foram só eles foram muito além do aspecto moral porque essa essa ação deles foi pra preservar a promessa da Eterna a mesma causa que ali quando o varão ali o matou ali o príncipe né que tava no caso de Finéas né que ele lutou pela causa de Israel ele matou o príncipe também do próprio povo dele então eu me questionando e fazendo essa comparação né Levi sempre tá defendendo essas causas do Eterno então é porque Finéas era da tribo de Levi né então a tribo de Levi sempre tá como foi lá também no Biseiro de Ouro e tal sempre tá agindo com rigor em prol dessas causas então o mérito de Levi é o sacerdócio Eterno então é hoje em dia eu tenho visão diferente por quê? porque vamos levar pro aspecto figurativo né que Dinah representa e essa aliança do gentil com o povo esse enxerto ele tem que ser de acordo com o propósito Eterno esse esse estupro essa ação violenta tipifica também que os judeus que Israel passou ao longo da história de essa circuncisão de qualquer jeito ali eles se enxergaram eles foram visionários eles viram ali essa aliança ameaçando a própria existência do povo da promessa do Eterno então tipifica também nós como judeus messianos também temos que estar atento a nossa aliança com o Eterno a nossa circuncisão ela tem que ser de coração e devemos evitar que provoquemos a própria assimilação do povo judaico com relação aos costumes né o talite enfim o serviço tudo tem que ser voltado para seguir o que Israel tem já para trazer para as nações e não inventar as coisas de qualquer jeito senão fica uma coisa meio perigosa para a própria existência do povo judaico passamos a não ser um aliado e sim uma ameaça a gente nos vê como uma ameaça então acho que o segredo nosso é esse aí é de ser enxertado já bem na na Oliveira né obrigado coronel e o senhor tocou em alguns pontos aí que eu vou passar por esses pontos vamos repetir alguns pontos desses com mais calma mas é isso mesmo a ideia ao longo da história não só da Torá mas de todo o Taná aí e algumas coisas no novo testamento mesmo sobre essa importância que é dada de preservação da linhagem desse povo e eu sempre atribuo a isso a necessidade da vinda do Messias nessa linhagem que se isso se perdesse pelo caminho né talvez essa história tivesse que ser reescrita talvez a gente perderia aí séculos e séculos e séculos para a vinda do Messias Roberto é importante a gente destacar que essa história da Diná ela vem ela não vem dentro de uma cronologia né dos fatos que aconteceram essa história ela vem para nos trazer diversos ensinos de erros e acertos que foram praticados ali nessa situação mas o interessante é que quando você começou a ler no capítulo 34 diz assim Diná saiu para ver as filhas da terra esse termo em hebraico filhas da terra é o mesmo visto lá em Gênesis Gênesis 4 Caim Abel ali Caim Abel não perdão Gênesis 6 diz assim os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas viram os filhos de Deus que as filhas da terra eram bonitas então alguns exegetas trazem que essas filhas da terra seriam prostitutas seriam as mulheres mulheres que não se aplicavam a legislação estipulada por Deus ali as mulheres vulgares então ela foi ver como é que era a prática dessas mulheres isso condiz até com o que a gente viu lá acho que foi o Flávio José foi ver como que elas se vestiam como que elas faziam isso aí para quê? para pegar o que elas se realmente era uma festa era comum que as filhas da terra lá estivessem o que a gente pode tirar dessa prática que muitas vezes o nosso coração quer se voltar ao que o mundo pratica nós queremos copiar o que o mundo pratica e se afastar desse lugar de segurança dessa tradição é o perigo se afastar desse lugar seguro e aí eu acrescento que lugar seguro é esse? fazendo o link esse lugar da tradição que está tão ameaçada tão ameaçada não só a tradição judaica e às vezes a gente critica por que eles são tão fechados? para preservar essa tradição mas a gente está vendo como que as tradições nossas hoje Brasil mundo mas Brasil como que as nossas tradições têm sido ameaçadas e a gente começa a sair desse lugar seguro e não é um saindo dessas tradições nós temos toda uma população saindo uma geração perdendo essas tradições que é exatamente o lugar seguro o lugar que nos mantém na linha de que tudo que a gente construiu até hoje foi enfiado nessas tradições a gente não pode simplesmente destrói isso aí tudo e achar que alguma coisa boa vai vir de sair desse lugar seguro né e o outro ponto é que eu não eu assim eu meu modo de de enxergar aqui esse estudo eu não vejo como proibição natural ou você se envolver com pessoas que não que não fossem vamos supor com mulheres que não fossem judias por exemplo Moisés casou com uma midianita Ruth era uma midianita e dela descendeu o messias então não é esse o problema da pessoa ser ou não ser judaica ou ficar só naquela como você falou aí naquela qual foi o termo que você usou naquela naquela forma naquela tradição naquela forma de pensar o problema ali foi que as práticas não eram as práticas instituídas o problema de Salomão quando ele adquiriu esposas que foram fora que não eram judias o problema não foi esse o problema foi a idolatria que veio junto foi exatamente a quebra desse lugar seguro dessa tradição o problema não é você ter um relacionamento com pessoas que não não são da mesma descendência da mesma ascendência da mesma genética sua o problema é a forma de você se relacionar com pessoas que não pensam pode porventura se unir dois pensamentos diferentes é esse o motivo é o julgo esse julgo desigual é realmente o problema obrigado queridos mas enfim o que que Jacó achou disso daí o que que a gente encontra então na própria porção Gênesis 34 lá no finalzinho no capítulo no versículo 30 ele fala assim tem de-me esperturbado fazendo-me odioso aos habitantes da terra aos cananeus e ferezeus nós somos pouca gente e se eles se ajuntarem e vierem contra mim serei destruído eu e minha casa teve uma reprimenda confere pois é mas se a gente observar bem a reprimenda de a a a a a brigueira ali o puxão de orelha de Jacó não aborda questões morais moralmente do que foi feito ele só aborda uma preocupação política uma preocupação de ó esses vizinhos estão mexendo no caso de marimbondo agora nós vamos ter problema aqui com a nossa vizinhança eles podem atacar a gente nós somos fracos mas você não vê Jacó colocando lá você rapaz o que que vocês fizeram como que vocês vão lá e matam outras pessoas inocentes então percebe-se que de algum modo Jacó não estava reprimindo moralmente o que foi feito se isso daí é uma aprovação ou não está em aberto a informação que a gente tem é a puxão de orelha de Jacó foi por questões políticas questões de segurança da terra Jacó volta lá na frente quando ele dá a benção dele lá no no finalzinho de Gênesis quando ele vai abençoar ele retoma ele está lá abençoando os filhos dele já no leito de morte mas a benção que ele dá para Levi e Siméon ele dá a benção junto inclusive e é uma benção meio esquisita as suas espadas são instrumentos de violência no seu furor mataram homens certamente ele está fazendo menção a esse acontecimento maldito seja o seu furor eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel então há quem diga também que quando Jacó em vez de abençoar soltou essa benção aí meio estranha para cima de Siméon e Levi de que ele estaria fazendo exatamente retomando essa ação violenta e de que ele estaria condenando essa ação violenta e aí tem interpretações distintas sobre isso fato é que moralmente a gente não encontra uma reprovação direta de Jacó para a ação dos dois filhos dele tá bom mas vem uma pergunta mais interessante opa ah bacana será que ah será que Deus é porque eu não mudei tá errado ali essa é a quarta pergunta a terceira foi será que Jacó aprovou aí agora vai a pergunta aqui será que Deus aprovou acho que essa é uma pergunta importante será que Deus aprovou teve alguma aprovação divina de novo a gente não tem resposta direta mas a gente tem alguns indicativos para ver se aquilo estava ou não de acordo ali com alguma aprovação divina um desses comentaristas antigos ele trabalha o seguinte vamos lá no verso 7 de 34 a gente vai ver o seguinte ora os filhos de Jacó tinham vindo do campo assim que souberam do caso entristeceram-se e iraram-se muito pois se quem havia cometido uma insensatez em Israel deitando-se com a filha de Jacó vírgula o que não se devia fazer e aí alguns estudiosos e esses mais antigos e isso encontrou eco em alguns outros rabinos aí diz que esse comentário o que não se devia fazer ele aparece como que deslocado você tem uma narrativa e todo texto é uma narrativa né se você observa todo texto ele está contando uma história e esse é o único momento em que é um momento né em que no meio da narrativa você tem uma opinião e surge a pergunta quem é que colocou essa opinião porque essa história ela está sendo contada aconteceu isso aconteceu aquilo aconteceu aquilo e no meio coloca lá o que não se devia fazer e aí surgem questionamentos quem teria feito isso e uma resposta aceita e colocada até para fechar essa história seria de que isso teria sido um comentário do próprio eterno ao narrar essas coisas para Moisés até porque quem se não o próprio Deus teria ali uma pureza e uma moral a ponto de julgar aquelas pessoas de tal modo que essa expressão o que não se devia fazer juntando isso com essa ideia que a gente colocou de que em nenhum momento você encontra uma reprovação aberta em nenhum momento você vê um profeta retomando essa história em nenhum momento alguém é criticado diretamente daqui se tira que o que Simeão e Levi fizeram foi basicamente executar um veredito divino um julgamento divino como se Deus tivesse dado a eles a missão e tornou o caldo foi a gota d'água ali Deus estabeleceu o juízo e deu a eles a condição de ir lá e executar esse juízo outros indícios que a gente vê e aí ele já surge nessa outra na 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 esteira dessa outra pergunta poxa gente por que que ninguém reagiu ninguém reagiu essas mulheres não podiam ter gritado os homens mesmo acamado né não se vê que eles não não lutaram por que que os vizinhos não vieram posteriormente e vingaram essas mortes então o fato deles terem tido dois homens apenas terem tido sucesso na empreitada porque se você pensar bem não é um negócio fácil mesmo pessoas acamadas mesmo pessoas acamadas no calar da noite dois homens executarem juízo e matarem todos os homens da cidade não é um negócio fácil não dá pra fazer isso dizem os alguns estudiosos alguns rabinos e eu concordo quando eles dizem isso daí não dá pra fazer isso sem um milagre sem uma intervenção divina e exatamente o fato deles terem tido sucesso nessa ofensiva juntando com isso que a gente está colocando juntando com com essa ideia de que isso não deveria ter sido feito é que se coloca que eles foram pra executar o juízo e o juízo divino e que de alguma forma isso teve aprovação divina porque foram coniventes porque não estabeleceram juízo porque eles violaram né de alguma forma todos os homens contribuíram pra violação de Diná então seria é a gente encontra nessa sucessão de 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 acontecimentos o indicativo de novo né coronel o indicativo de que essa ação contou com a aprovação divina e aí lá do livro dos jubileus ele escreve o seguinte e no dia em que os filhos de Jacó mataram a Siquem um escrito foi gravado em seu favor no céu e eles executaram justiça e retidão e vingança sobre os pecadores e isso foi escrito por bênção então é interessante a gente observar a opinião de alguns estudiosos e de alguns estudiosos lá de geração ainda antes de Exua como que eles observavam essa pode voltar aí Andrinho como eles observavam o que teria acontecido quem pediu aqui o que eu acho o que eu acho não faz diferença não faz diferença a gente ouvir o que algumas pessoas que estão estudando muito acham e e daí tentar aprender alguma coisa eu acho que é realmente humanamente difícil se não impossível dois homens executarem juízo e matar todos os homens de uma cidade o que que isso significa aí eu digo pra você esses estudiosos trazem o fato de dois homens terem conseguido fazer isso só o fizeram porque tinham um respaldo divino porque se fossem por eles mesmos eles não conseguiriam fazer mesmo assim tinham mulheres né será que todos estavam 100% de cama né a gente vê histórias aí da pessoa conseguindo reagir de alguma forma tinham os meninos não sim mas enquanto eles estavam lá trabalhando por que que nenhum deles reagiu de forma alguma gritando alertando o outro que estava do lado então o fato deles terem tido sucesso esses estudiosos acreditam a isso um decreto divino um 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 veredito divino a gente está acabando aqui eu vou falta dois slides só eu acho que naquela época a população da dita cidade não era pessoa não era um número muito grande sim depois o detalhe de Deus permitir já falei sobre isso foi o lado da miscigenação e os costumes que eles iriam trazer introduzir para para o povo de judeu para o propósito de Deus para a família de Jacó a princípio é um negócio horrível mas a gente consegue ir achando e pensando como esses rabinos antigos pensavam e pensam como hoje como que realmente isso pode ter sido a execução de um juiz e daí o sucesso na empreitada deles é um outro ponto que o coronel passou passa Leandrinho para a gente acabou pastor tem mais é ainda na indicativa de porque Deus teria aprovado ou não a reação de Simeão e Levi e fica a pergunta porque que os vizinhos não revidaram a ação deles como Jacó temia e aí eu trago lá do livro dos jubileus também um comentário e o temor do senhor estava sobre as cidades que circunvizinhavam Siquem e eles não se levantaram para perseguir os filhos de Jacó porque o temor havia caído sobre eles então de alguma forma de alguma forma eles perceberam talvez Simeão e Levi realmente eles perceberam uma ameaça uma ameaça à linhagem algo do tipo assim somos um povo novo estamos chegando estabelecendo a cidade de origens diferentes do povo aqui dessa terra uma espécie de princípio ali de antissemitismo já crescendo de tal maneira que quando eles respondem assim eles deveriam tratar nossa irmã como uma prostituta de tipo se a gente começar desse jeito aí meu amigo eles pegando aqui pegam aqui a nossa irmã trata e a gente ainda resolve casar com todo mundo aqui cultivar a terra junto o que vai ser logo em seguida o que vai vir depois o que os outros vizinhos fariam se quem foi lá pegou a filha deles e violentou então daqui a pouco pega o boi daqui a pouco vai destruir o povo sem nem antes antes mesmo de eles estabelecerem realmente crescerem e se tornarem um povo forte então de alguma maneira também há um entendimento de que havia necessidade de impor limite e falar opa não é assim que a banda toca aqui não de tal maneira que esse autor antigo coloca ainda que o acredita ao temor que o eterno colocou sobre os vizinhos os fatos daquele medo de Jacó dos vizinhos se voltarem contra ele não ter acontecido porque os vizinhos poderiam ter se levantado e por que não se levantaram em ajuda ali depois em vingança então essa ideia realmente ali de às vezes impor limite é uma ideia importante e aí eu entro nessa conclusão eu chamei primeira parte porque é a segunda parte mas eu vou responder sua pergunta botei ali em conclusão primeira parte porque a gente poderia como eu disse tentar olhar um pouco isso pela visão de Dinah mas a gente deixa isso para outra oportunidade eu acho que a gente pode tirar três aprendizados daí o primeiro deles identificar que interpretações modernas nem sempre coincide com interpretações antigas de textos bíblicos quando eu falo interpretações modernas eu digo que para a gente hoje muito sangue muita matança muita violência isso não se faz com certeza tem alguma coisa errada aí mas de alguma forma interpretações variam com o tempo e elas se adaptam ao tempo tá certo? então assim nem sempre aquilo que a gente olha com os nossos olhos hoje daquilo que a gente entende hoje daquilo que a gente compreende hoje necessariamente era o que era entendido e era o que era vigente na época em que determinadas coisas aconteceram isso faz com que a gente julgue ou melhor eu ia falar julgue com menos peso mas na verdade acho que às vezes a gente tem que abster de julgar determinadas ações observar e tentar aprender com elas e o que a gente pode aprender? jogo na segunda aí Leandro compreender que a ética bíblica leva bastante em consideração a intenção final das ações cuidado não é que os fins justifiquem os meios essa ideia de que fim justifica meio é um negócio muito complicado ela pode justificar ações terríveis e a gente já viu isso aí ao longo da história achar que fim justifica os meios mas a gente não pode fechar os olhos pra ideia de que a bíblia a gente encontra várias histórias ali em que algumas ações que visavam um bem coletivo um bem maior a preservação de um povo por exemplo elas não são julgadas como imoralmente ou moralmente condenáveis eu deixo com os irmãos aí se houvesse tempo eu lia com vocês mas eu não vou ler não capítulo 27 de 1 Samuel eu acho legal comentar isso daqui porque eu passei por esse texto algumas vezes e nunca me atentei pra isso a gente vê ali falando um pouco dessa ética que a gente encontra na bíblia pra justificar determinadas coisas principalmente ligadas a proteção do povo judeu Davi quando ele estava fugindo de Saúl ele foge e vai morar com os filisteus aí ele vai lá conversa com o rei e o rei permite que ele fique habitando na terra dos filisteus e Davi ele e um exército com ele se não me engano 600 homens ou algo em torno disso e Davi saia pra fazer incursões militares Davi ia e atacava os filisteus saqueava os filisteus e voltava quando o rei dos filisteus ia perguntar pra Davi Davi você atacou quem hoje o que Davi respondia pra ele que ele estava atacando as cidades do sul de Judá então o rei filisteu falou assim não beleza Davi está tão odioso está com tanta raiva do povo dele está com tanta raiva de Saúl que está atacando o próprio povo Davi mente pra ele mas na verdade Davi estava atacando os próprios filisteus então veja que Davi está usando ali de uma artimanha que Davi está mentindo pra ele descaradamente isso não é reprovável você não encontra reprovação repreensão disso na na bíblia de alguma maneira Davi estava lá protegendo o povo judeu contra os filisteus atacando as cidades dos filisteus que atacavam os judeus e respondendo pro rei que ele estava atacando o próprio povo judeu então é perigoso perigoso porque a gente não pode tomar essas ações essas artimanhas pra justificar as nossas ações pra justificar os nossos interesses pessoais a gente coloca o que eu consigo observar de que onde isso se encontra moralmente aceito em todos os exemplos de alguma forma isso era pra preservar uma nação isso era pra preservar uma descendência da qual viria o messias e nunca pra justificar ações pessoais ou picuinhas ou coisas pequenas então a gente encontra assim na bíblia o uso de algumas artimanhas como ele só vai lá se circuncida e dizima aquele povo então essas artimanhas elas existem e não foram reprovadas pega pesado essa suspensão otológica aí eu não sei nem te dizer mas sim observa que sempre a preservação de vidas a preservação do povo de Israel do povo judeu quando a gente encontra o lançar mão dessas artimanhas aí verdade e por último ele pagou caro por determinadas coisas aí mas enfim essa história é interessante leio lá 1 Samuel 27 porque as vezes passa despercebido mas eu digo sempre assim precisa de uma reflexão sincera isso não é pra justificar picuinhas e planos pequenos aqui pessoalzinho que está com você sua família não a gente está falando de nações a gente está falando de tática de guerra tá bom não é pra questões pessoais ali não e por último entender que esse último item mantém nessa estenda nós estamos falando de tática de guerra de países de nações de preservação do povo judeu de holocausto de livrar da guerra entender que infelizmente coloquei-me infelizmente aí as vezes o uso da força é o único meio de se combater a violência então eu encerro essa parte aí concluo de que as vezes a violência talvez seja o único lado ético admissível numa guerra né e sem a hipocrisia de tipo não paz a todo custo paz a todo custo e o seu inimigo está avançando sobre sobre você eu vi eu vejo essa explicação de novo hein não é falando de ações pessoais de países muita crítica ao estado de israel porque está ali tentando se manter vivo reprimindo vizinhos que querem exterminá-los e o mundo as vezes a crítica quer ficar impondo uma política de não ação e as vezes as vezes é necessário você tomar uma ação violenta exatamente para você repelir essa ação violenta e esse discurso muito incisivo de que de paz a todo custo as vezes um lado vai sucumbir um lado que não é para sucumbir então em alguns momentos essa violência ela encontra um respaldo mas olha eu já falei três vou falar a quarta vez ou a quinta isso não é para ações pessoais eu faço esse estudo com muito com muito receio com muito respeito muita reverência mas no sentido de que a gente precisa entender que existem movimentos estratégicos muito grandes quando se fala de nações e que Deus controla Deus tem o domínio das nações o que acontece como ele também tem do nosso fio de cabelo mas não reprovemos as ações sem antes conhecê-las amém Jorge respondo sua pergunta em algum dia a gente faz um estudo mais para frente mas só para não ficar com a pulga atrás da orelha algumas coisas que eu vi sobre o que aconteceu com o Dinah depois alguma tradição fala que ela morreu triste no Egito morando com com Simeão ou com Levi não lembro mas que morreu triste morreu amargurada que não deu futuro algumas tradições colocam que ela teria sido a segunda esposa de Jó a esposa que deu os filhos depois que Jó deu a volta por cima e se casou teve o dobro de filhos as riquezas todas em dobro que Dinah teria sido a esposa de Jó isso também se encontra isso em algumas tradições uma tradição uma história muito interessante seria de que Dinah teria saído grávida dessa dessa violação e que o filho essa história eu acho magnífica mas a gente trabalha em outro momento mas que ela teria dado luz a uma mulher uma menina essa menina ela foi adotada por Jacó como filha e quando ela era ainda muito criança de algum modo ela teria sido levada para o Egito e lá no Egito ela teria sido adotada por Potifar de tal maneira que quando José vai procurar uma esposa José vai na casa de Potifar procurar a esposa e se casa com a filha de Dinah e isso justificaria por que entre outras coisas por que Jacó quando vai abençoar José dá uma porção dupla para Efraim e para Manassés Jacó não abençoa José e dá um território ele abençoa os filhos de José Efraim e Manassés porque teriam sido filhos de José e da neta de Jacó existe é tem uma lógica agora assim é verdade não é verdade essas respostas aí ô Jorge nós só vamos arrumar lá na frente em algum momento a gente encontra eles lá e pergunta amém pula para o final para mim Leandrinho por gentileza lá para o final lá para a revisão dos objetivos essa parte aí do que teria acontecido com o Dinah não pode ir aí essa parte do que teria acontecido com o Dinah que seria aquele terceiro objetivo ali quando a gente está fazendo negócio a gente sabe quando vai dar tempo quando vai dar tempo né eu até quando eu comecei eu falei vamos no primeiro no segundo se der tempo a gente faz o terceiro o terceiro vai ficar para um outro momento mas enfim conhecemos ali a história de Dinah e fizemos aí algumas pelo menos aí cinco questionamentos aí seis cinco seis questionamentos do que teria acontecido para clarear um pouquinho o que aconteceu nessa história amém agradeço aí shabat shalom a todos se abençoa Roberto por favor o que aconteceu o que aconteceu